As coisas melhores são feitas no ar. Andar nas nuvens, vanear, sonhar, falar no ar, fazer castelos no ar e ir lá para dentro morar. Três entidades criaram um projeto único. Juntaram saúde e aprendizagem. Às escolas chegaram caixas onde os habitantes eram liados, saúde oral, bibliotecas escolares. 2.370 bibliotecas escolares assumiram-se como uma rede criativa e promotora de saúde oral. Facilitaram atitudes de colaboração. Desafiaram novas metodologias. Acrescentaram recursos e materiais. Cruzaram projetos. Inovaram. Misturaram muito bem palavras e sorrisos. E não esqueceram uma pitada de imaginação. Todos ingredientes essenciais para tornar inevitável a integração do tema da saúde oral nos currículos escolares. Assim, abordaram diferentes temas de uma forma mais rica, competente e eficaz. E com mil cuidados, desafiaram professores a descobrir que o contexto curricular também é árduo. Poesia, imagens, afetos, palavras... Foi assim? E um pouco sem o querer, um pouco sem o esperar, comecei pela primeira vez a palavra poesia, que viaja comigo, companheira eterna, para todos os lugares onde vou. 474 mil alunos do primeiro ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar exploraram o mundo da saúde oral, deixando-nos ficar com um sorriso. Creio que foi o sorriso. O sorriso foi quem abriu a porta. Era um sorriso com muita luz. Há dentro, a descentrar nele, tirar a roupa, ficar nu dentro daquele sorriso, correr, navegar, morrer naquele sorriso. As portas da escola foram abrindo e o projeto sobe envolvendo autarquias, bibliotecas municipais, associações de pais e outras associações e grupos de teatro locais. E quisemos mais. Quisemos subir, elogiando a vitalidade da língua portuguesa. Pela voz de alguns dos seus poetas mais representativos. As bocas do mundo. Uma coleção de textos poéticos, tão frágil e tão incompleta, que sempre apetecerá acrescentar a estes simbólicos 32 textos, outros que também falam de tudo o que nos diz respeito, como seres humanos orgulhosos da nossa língua. Uma antologia para ler, sozinho ou acompanhado. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.org. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.org.